Você também não aguenta esperar pra ver seu programa preferido? Tenho a solução, euzinha! Vem cá, vem. Porque na Pluto TV você pode assistir o que quiser, na hora que quiser, e sem pagar um centavo. É só selecionar on demand, escolher a categoria, encontrar o tudo que você procura e pronto! Agora é só relaxar e aproveitar o espetáculo. Sério? Além disso, dá pra pôr pause, adiantar ou retroceder, quando você quiser. E tudo isso grátis. Ótima ideia, assim a gente põe o papo em dia. Assista o que quiser. Escolha Pluto TV. Hambúrguer de CD.